E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 14 horas e 15 minutos do dia 16 de setembro de 2015 Estamos na BR-153 no estado do Paraná, na Trans-Brasiliana Estamos aqui passando bem do ladinho aqui da cidade de Jacarezinho No norte pioneiro do Paraná, interior do Paraná Cidade importante, cidade muito bacana, pessoal bacana pra caramba Um povo receptível, receptível, onde é que saiu isso, rapaz? Um povo receptível, inoxidável, mediável Um povo inoxidável, estrogonoficamente bom Isso aí é um cara que fala assim, que ele joga no Google, no YouTube aí É o prefeito de Queixeronubim Queixeronubim O cara falando isso aí, sempre vou chorar da risada no YouTube É o elogio que o cara fala lá pro prefeito de Queixeronubim Ele fala essas palavras Isso aí é um pelo inoxidável Um maleável Bem engraçado Então estamos passando aqui, Jacarezinho No Paraná Terra de gente boa Cidade bonita, cidade culta Tem Uma subsistência praticamente independente aí, né? Uma das cidades mais importantes aí do norte do Paraná Indústrias Claro que tem seus problemas como todas as outras cidades Naturalmente, mas Cidade interior sempre é tudo um pouco mais Mais fácil, né? Ou era antigamente mais fácil De resolver as coisas Hoje tá tudo bastante complicado Aqui tem muita extração de Extrativismo de madeira também Que essa região pega muito Epino, eucalipto Também explora muito a A parte de Bovinicultura Diversos, diversos, diversos Bastante forte mesmo é o extrativismo de madeira A JBS aqui, que é a Satia, né? Satia que fez a junção com a Aurora, né? É o grupo Passando aqui pela passarela Tem bastante gente que mora por aqui Tem um dos meus amigos Depois que eu passo, eles falam Pô, você passou aqui na minha cidade, cara Pô, que legal Eu não pude te ver Faz parte, né? Bar último gole Bar último gole é pra acabar O cara não quer ir ali não Último gole Bar último gole O cara, eu não vou ali não, hein? Tá louco Beleza Vambora, vambora Daqui a pouco estamos Santo Antônio da Platina Aqui é mais uma entrada aqui, ó Vai pra Ribeirão Claro Retorno Aqui você sai lá Vai lá pra Fartura Sai lá em Carlópolis Sai lá na Represa Vê se tu sai Vê se tu Vê se tu Vê se tu Mano conhecedor Vão passar esse caminhão aí Que ele tá muito pesado E eu tô vazio E eu não vou ficar atrás dele não, viu? Vou botar uma Uma reduzida aqui Por que que ele vem pra cá? Não sei o que é essa, não Não tem ninguém parado lá Pô, mim, maluco Olha lá um Um Mercedes branco lá É um 1520 É, motor de 1520 Os antigos Ah, isso aí pra puxar algumas coisas ali na cidade Tá de bom tamanho Jacarezinho Terra boa Que plantar aqui nasce, viu? Bacana Gente, é complicado esse negócio de mandar salve É, já manda um salve pra mim Já manda um salve Eu quero te explicar Desculpa, gente Não dá É muita coisa Eu tenho que dirigir Eu tenho que trabalhar Eu não consigo É, não lembro É muita gente É todo minuto Tem gente Já manda um salve pra mim Aqui não sei de onde Mano, é difícil, gente Não dá É muito complicado Eu tenho que dirigir Tenho que fazer Faço vídeo É, não consigo lembrar Todo mundo É muito complicado É difícil lembrar do nome das pessoas E é muita gente É toda hora o pessoal pedindo Manda um salve pra mim Manda um salve pra mim É difícil, difícil Depois fica chato Fica legal pra aquela pessoa Mas, pô, você vai ver um vídeo ali Com 40 minutos Eu falando Salve lá pro Leandro Não sei de onde Um salve lá pro Fulano lá de Jacarezinho Um abraço pro Fulano lá de Montenegro Difícil Fica esquisito Fica amassado Se fosse uma, duas pessoas Tudo bem Mas são várias pessoas Milhares Não dá Não tem como É muita gente Eu sei que é legal Eu sei que é legal Você vê e fala Se eu tivesse tempo Pra fazer isso Tudo bem Cada vídeo que eu fizesse Eu dizia uns 4, 5 nomes Mas cada vez vai crescendo mais Se eu falo o nome de um De dois De três Todo mundo quer que eu fale Fica muito Muita gente Não dá Cresceu muito a comunidade E o YouTube cresceu muito Eu não consigo interagir individualmente Com cada um Vocês me desculpem O que eu posso fazer É ir fazendo os vídeos Aí Postando De vez em quando Converso com um ou outro Mas é muito difícil Não tem como Eu ficar Respondendo Comentário De todo mundo O pessoal que tá na comunidade Que eu não vejo Alguém me perguntando Alguma coisa Ajuda aí Faz a O comentário Também Ajuda aí Porque Pra mim é difícil É muito difícil Se eu fizesse Só vídeo E não dirigisse Estivesse sentado Ali do lado Daí se deve Ficar o outro Aqui dirigindo Aí dá pra fazer Todos os esqueminhas Ali Porque daí Eu ia ter tempo Pra montar Mas eu não tenho condição De estar parando Cada meia hora Em posto Fazer vídeo Mandando salve Eu gosto de todo mundo Gosto de todo mundo Mando salve Pra todo mundo Eu mando por cidade Por exemplo O pessoal de Santo Antônio da Patina Piraí do Sul Simglobe Sinta-se que é pra você Se manifesta Ô Jair Valeu Obrigado por ter mandado Um salve pra mim É pra você De Jacarezinho É Daqui de Carlope Fartura Ourinho Londrina Malingá Jaquintávora Então é assim Mando por cidade Um abraço Pra todo mundo Me desculpa Não tem como Individualizar Mandar uma salve Pra cada um Individual É muita gente Ali o padroeiro Da cidade De Jacarezinho É aquele santo ali São Sebastião Que tem uma flecha Aquela música Lá do Moacir O Frank Era alta Madrugada Já cansado Da jornada Eu voltava Do lado Quando apareceu No escuro Encostando Contra o muro Com o ladrão Pra me assaltar E o Leva o jeito Beleza galera Estamos fechando Aí Estou bastante Cansado Tem mais 400 km Praticamente Pra 450 km Pra chegar Até a empresa Não sei se eu vou Conseguir fazer Tudo hoje Mas Depois vocês vão Entender Puxadinho Temperatura 25 graus Estamos aqui No estado do Paraná O estado onde Eu visito E aqui É o norte Do estado 400 km De Curitiba Aqui Vai pra Cambará Londrina Marinal Cidade quente Pra caramba Entendendo aqui Só A nata Só a flor Da macaxeira Só lugar bonito Bacana e legal Não é porque Estou no meu estado Não Tem outros estados Tem seus lugares Bacana também Aqui também O norte O nosso estado Ele é muito Muito bacana Só Só conhecendo Pra saber Como que é O pessoal Bastante receptivo É legal mesmo Olha os eucalipto Também que eu falo Tem muita plantação Pra cá De eucalipto Pilos Valeu galera Um abraço Até depois Não sei quando Que eu vou passar Esse vídeo Vai ser sexta Sábado Domingo Mas vão deixar registrado Pra depois postar Pra vocês Um abraço Tudo de bom Boa semana